rapaziada vou mostrar a vocês como é que a moto com a embreagem ruim é horrível dá uma acelerada aqui e a moto fica enganchando galera vê só galera o que a moto faz vou passar vocês estão vendo aí eu tinha falado no vídeo e não tinha nem mostrado tanto não é isso aí mas fica horrível mesmo a moto esquentou aqui a embreagem já fica bem alta não dá pra viajar assim não senão o cara fica no prego mas você vê aí que coisa feia parece que o cara está dando uma meia embreagem de novo galera vou dar a mão o que a moto faz vocês viram a moto está embreagem ruim galera beleza ficou mais evidente do que no vídeo que eu fiz isso aí do nada do nada aqui da mão ela faz isso quando tem espaço principalmente vocês notaram aqui como é deslizando os disques e está sinistro a minha aqui está está precisando de outro trocar logo isso aí meu irmão oi está fazendo oi 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 está do meio do nada então galera é isso aí é fiz esse vídeo aqui para mostrar a vocês aí como é embreagem Agilizando na moto Na prática Vamos lá de novo Não faço Chegar em branco fica alto mesmo Principalmente galera Você sente quando a moto tá quente Quando a moto tá quente você sente mais Eu acho que quando vai piorando mais Vê só Então é isso aí Tamo aí é nóis Tamo nóis é junto Tá aí o vídeo Show